Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora, o Jeffrey Dahmer, eu acho que o grau de psicopatia dele era tão grande que ele nem ligava. É, exato, ele não tinha remorso, né? Ele só queria fazer a parada e se pegasse também. É, então, mas o que eu acho que é curioso é que ele não tinha essa... Ele não tava nem aí, de fato. É uma despersonificação da vítima, que não era uma pessoa pra ele. Mas o que eu acho impressionante nele é que, mesmo sem o remorso, ele sabia o certo e o errado. E ele não fala isso, mas a sensação que me dá é que ele tá quase grato que ele foi preso. Porque tinha algum resquício de moral e ética ali que ele sabia que... Eu vou continuar fazendo e foda-se, mas se eu pudesse me controlar e não fazer, eu sei que eu estaria fazendo o melhor aqui, sabe? Porque a família dele era uma família religiosa, né? Então, tanto que ele teve um discurso religioso no julgamento dele. Então, eu acho que ele tinha esse... Talvez, não sei nem se eu posso falar que ele teria algum tipo de princípio religioso dentro do coração dele. Da avó dele, ele falou, ó, você vai pro inferno se você fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso. E ele, talvez, pensar sobre isso, tipo, mais pela parte religiosa, digamos assim. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não tava nem aí, tipo, ó, se me pegarem... É, ele não tava nem aí com a própria vida, eu acho. É isso, uma falta de amor próprio, né? É, ele tava encarando a pena de morte até com um... Que nem chegou acontecendo. Porque mataram ele na prisão três anos depois, espancado. Inclusive, tem fotos disso, não recomendo que ninguém veja. Sério? Sério. Mas você sabe que, a partir desse momento, você acabou de recomendar pras pessoas como é que é, Paula? O gatilho. O que as pessoas gostam lá? Você fez uma definição excelente? Corpos mortos e mutilados. Corpos... O site assustador, lembra? Que o pessoal entrava pra ver? Mas entrava pra ver, né? A mamona das assassinas. É porque eu entrava, eu gostava disso. Olha, temos um problema aqui. Que bom que tá sendo filmado. Você não para de gravar, independente do que aconteça, viu? Pode deixar. Desliga um pouco. Aqui eu tava sentindo um pinguim embaixo desse ar aí. Depois você liga mais pra frente. Fechou. Assustador, gente. Aquilo ali era... Meu Deus do céu. Eu ia na lan house pra entrar no site. Nossa, mano. Mas sabe uma coisa? Mas você tem o bichinho desde cedo, hein? Tá só controla. Sabe de uma coisa? No meu Instagram ou no TikTok, os lugares, os vídeos que as pessoas mais gostam é... Casos que você não deve pesquisar no Google. Mas é claro que é lógico, né? Tem logo uma parada do tipo... Eu sei que as pessoas vão pesquisar, né? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho